Fala pessoal, beleza? Aqui é o Trio Jogê Mostras Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o sistema de graus no Jiu Jitsu, beleza? Alguns pontos que é muito importante você saber, então já confere na sequência, mas antes Te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho, é bastante rápido, pessoal, desce aí embaixo Se inscreve, ativa o sininho, ajuda bastante aqui o canal e também me segue nas redes sociais Tá tudo aqui na descrição, então vamos pro vídeo Pessoal, assim, nesse vídeo eu vou te explicar como significa, certo? O sistema de graus no Jiu Jitsu Muitas pessoas só veem o cara recebendo um grau, às vezes dois graus de uma vez, quatro graus de uma vez E às vezes acham que é errado, mas nesse vídeo eu vou te mostrar alguns pontos que vão te esclarecer Aí cabe você achar se é certo ou não Eu acho que vai do critério do professor, como tá na regra, que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês Então pessoal, assim, basicamente eu vou falar aqui o sistema de graduação O adulto acima de 16 anos, né? Da faixa branca, a faixa marrom, você recebe quatro graus O que é? Naquela tirazinha preta da faixa, você recebe um, dois, três, quatro, certo? Além de ter um certo tempo pra receber um grau Que varia de professor pra professor, entendeu? Tem uma base, mas muda muito o critério Então, basicamente isso, até a faixa marrom você recebe quatro graus Tô botando aqui um exemplo, ó Essas quatro fitazinhas de espaladrapo que os professores costumam usar Pra ir à evolução Assim pessoal, muitas vezes o grau não representa nada Não, tipo, beleza, ele te motiva a treinar mais Mas ele é só um parâmetro pra você ver Tipo, saber quem é mais antigo Então essa faixa é branca Então, logicamente, o que tem quatro graus Na melhor das vezes, ele é com certeza mais antigo Que tem tipo um grau, dois graus, entendeu? Então, é pra ter essa diferença dos professores Então, não ver o grau como uma coisa do outro mundo Eu sei que, tipo, quando você recebe, você fica animado Mas é uma coisa que, tipo É insignificante, melhor dizer assim, entre aspas Entendeu? Uma coisa só pra ter o parâmetro Certo pessoal? Na sequência eu vou falar Igual eu falei antes da faixa branca, a faixa marrom São quatro graus que você recebe Aí na faixa preta, pessoal São seis graus Beleza? Seis graus Tô botando um exemplo também aqui É diferente das faixas coloridas Certo? Quando chegar na faixa preta, você recebe É seis graus, certo? Então, tem que gerar um pouquinho a mais Ó, o sétimo grau representa a faixa coral Vermelha e preto, certo? Esse é o sétimo grau no Jiu-Jitsu Referendo à faixa preta A faixa vermelha e branca É o oitavo grau Você vai ver que a coral é o sete A faixa vermelha e branca representa o oitavo E o nono Nono e o décimo É a faixa vermelha, né? Que é a graduação máxima no Jiu-Jitsu Se eu não me engano, só os pioneiros, né? Os irmãos Greyses pegaram o décimo grau Muita gente hoje pega o nono grau Mas se eu não me engano, o décimo é só destinado Aos pioneiros, né? Os irmãos Greyses Mas enfim, pessoal Assim, resumindo Tem uma observação também Eu tô botando aqui a regra Pra vocês verem que fica melhor, certo? Melhor dizer, pessoal Até a faixa marrom Fica a critério do mestre O tipo de graduação, né? Tipo, igual eu falei Não é uma regra, pessoal Tipo, vamos supor Eu sou faixa preta Aí tem um aluno Eu vejo que ele tá bom O normal é Recebe um grau Vamos supor, ela é faixa branca, né? Recebe um grau Outro grau Três graus Quatro graus A pegar azul depois Mas tipo Você vê de muitas pessoas Que tem dois graus Na faixa Branca Vamos supor E já, pô Pega azul direto Cara, isso é um critério Que muitas vezes o professor Vai do professor, né? Vai do professor pra faixa preta Pra faixa preta E está no livro Da IBAJJF Esse print que eu botei aqui É do livro Da IBAJJF Vou deixar na descrição Você lê lá E Vai do critério do mestre Tipo, se você quer dar um grau Dois graus Três graus Quatro graus Porque muitas vezes o cara Tá no nível bom E merece a faixa, entendeu? Merece o grau Mais de um grau, entendeu? Teve um caso aí Que tipo Eu vi o cara Tavam criticando o cara Porque ele deu quatro graus direto Pra Pra menina Pô Ela é professor Se ele acha que ela tá apta Quem é você? Pra falar nada Ele tá na regra, então O pessoal gosta muito de mimimi Mas se tá na regra Lógico, hoje em dia Banaliza muito o jiu-jitsu, né? Mas o que tá na regra É regra, né? Tem que Quem segue não tá errado Mas se você faz uma coisa Que não tá na regra Aí Já é um caso pra se pensar Mas tá na regra Até a faixa marrom Cabe o critério É um mestre A professora, né? Meu eu dizendo Dá a graduação Entendeu? Então é Óbvio Se é tipo O cara tá com três graus Mas merece Vamos supor Uma faixa branca Tá com três graus Mas o cara tá bom Tá disciplinado Tá treinando Muitas vezes puxa um treino Que o professor não pode Ajuda a academia Pô Esse cara Merece azul Porque ele não vai dar Vai esperar Mais um grau Terceiro grau Quarto grau Aí dá azul Se o cara merece Pô Dá a faixa, tá ligado? Porque ele já vai Eu vou ler mais ainda Tem muito professor Que gosta de ficar Segurando aluno na faixa Tipo Dá um grau Dois graus Três graus Quatro graus Pra segurar aluno na faixa Isso é muito chato Se o cara tem um livro Já dá azul Tando esses dois graus Na faixa branca Pô Dá a faixa pro cara Entendeu? Então dá os quatro graus E na próxima Já dá a faixa azul Entendeu? Só pra ficar com a faixazinha Fechada Os quatro graus Mas eu vou dar a dizer Pessoal Isso é a critério Do Do professor Até a faixa marrom Dá marrom Dá preta acima Aí você tem que seguir As regras Da Iba Jotão Jota F Não pode Então se o cara Tá na faixa preta Você dá dois graus Uma vez aí Na faixa preta Se eu não me engano Não pode Mas tipo Porque você tem que ter Certinho Primeiro grau Segundo grau Terceiro grau Quarto grau Quinto grau Sexto grau Porque eu não vou lembrar De cabeça Mas eu vou contar aqui Só lembrar Quanto tempo É cada grau Na faixa preta de Jiu Jitsu Certo? Esses seis graus Enfim Mas no livro Da Iba Jotão Jota F Até a faixa marrom É a critério Do professor Faixa preta Passado ali Tem que seguir As ordens As regras Instituladas Pelo livro De regra Da Iba Jotão Jota F Pra poder receber Esses graus Na faixa preta E até adianta A terra vermelha Tem que seguir O que tá no livro Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Então eu saí Só esse adentro Pra vocês ficaram ligados Essa informação Muitas pessoas Vem aí Se acham errado Assim lógico É sua opinião Se você não acha errado Se você acha Que tem que receber Um, dois, três, quatro Fazer o exame Para a próxima faixa Beleza É sua opinião Não é errado Certo? E você pode até gostar do vídeo Lembrando pessoal Se inscreve no canal Bem rapidinho Dessa aí Se inscreve Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Que eu postar Também deixa o like E todas as minhas redes sociais Tá na descrição Instagram, Facebook Se quiser mandar uma dúvida Lá Conversar comigo no direct Sempre que der Eu tô respondendo lá Certo? Também todos os meus patrocinadores Que ajudam aqui o canal Tá aqui na descrição Beleza? Então Tamo junto Até a próxima Osss Tchau